E aí os caras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Primeiramente quero parabenizar você pelo interesse em fazer parte da comunidade do Apostador. Se você ainda não sabe o que funciona aqui, aqui na página vai ter todas as informações, mas vou fazer um resumo rápido aqui sobre o que a comunidade do Apostador oferece pra você. Eu resolvi juntar todos os meus produtos em um único local, isso poupa tempo pra mim, isso poupa tempo pra você. Dentro da comunidade do Apostador, a primeira coisa que você vai ter vai ser acessar um grupo exclusivo no Facebook, um grupo exclusivo no Telegram pra que a gente possa debater, interagir juntos, pra que eu possa prestar um suporte pra vocês nas apostas esportivas. Segunda coisa, curso básico de apostas. Então pra quem tá chegando agora, pra quem não tem muita noção, um conteúdo básico sobre os termos técnicos, o significado dos principais mercados, de como criar uma conta numa casa, isso tudo vai ser explicado lá nesse curso básico, serão 10 aulas que futuramente podem ser agregadas, a depender da demanda, mas eu fui direto ao ponto onde o que você precisa saber pra poder iniciar nas apostas esportivas. Outra coisa que terá dentro da comunidade são lives semanais, onde a gente vai poder, pelo menos uma vez por semana, pode até ser mais, a gente vai acompanhar jogos junto, fazer apostas ao vivo juntos, e também fazer lives de conteúdo, lives de tira dúvidas, onde a gente vai definir lá, através do grupo do Telegram, através do grupo do Facebook, do que é que vai ser essa live, qual o jogo vai ser, de qual tema será essa live. Então terão essas lives semanais, além de vídeos exclusivos também pra vocês. E como bônus, os bônus que a gente acaba oferecendo são e-books, eu tenho dois e-books sobre precificação, eu tenho um e-book sobre apostas ao vivo. Em breve vou estar colocando lá também o mais novo e-book sobre controle emocional, o e-book sobre precificação, só quem tá lá dentro vai conferir. E além disso, depois de toda essa teoria, vocês também vão receber algumas apostas minhas, que vocês vão ver na prática, como se faz apostas esportivas. E eu selecionei o Campeonato Brasileiro, pra eu poder fazer uma cobertura pra vocês, ao vivo, onde eu tenho uma lucratividade maior, então isso favorece pra que vocês possam me acompanhar. Então vou definir, vou trabalhar ao vivo nesse jogo aqui, e vou recomendar as apostas ao vivo no Campeonato Brasileiro. Enquanto não começa, provavelmente começa em agosto, mas enquanto não começa, a gente pode conversar sobre uma outra competição, pra se fazer também. Mas é basicamente isso sobre a comunidade do apostador. Tem toda a estrutura de um curso, de uma mentoria, de e-books, de suporte, e o valor você tem aí na descrição também. Então não perde tempo e vem fazer parte dessa comunidade você também. Então não perde tempo e vem fazer parte dessa comunidade que você tem aí na descrição. Então não perde tempo e vem fazer parte dessa comunidade que você tem aí na descrição.